E olha, nesse mundo digital em que a gente vive, ninguém fica mais sem o aparelho de celular por perto. Imagina então ir para a praia, sem chance de deixar o aparelho em casa. Mas olha, em Itapema, os banhistas e os moradores estão inseguros de irem para a beira-mar com algum item de valor. E a gente vai ver o porquê nessa reportagem. É fim de tarde e parece que todos os caminhos levam ao calçadão da principal praia da cidade. Mas fazer uma simples caminhada aqui na orla da meia praia de Itapema, até mesmo sentar no banco para apreciar o fim de tarde, já não é tão tranquilo assim na opinião de muita gente, principalmente se estiver usando o celular. É, soubemos de alguns casos que tiveram, que o pessoal está aqui na praia, sentado nos bancos, e passa alguém e pega o celular e leva embora. Na avenida Nenê ou Rames e nas outras vias, eu nunca, em um ano que eu estou, acho que eu vi uma blitz só. Uma vez por ano, seu Eneri vende motorhome de Xancherê só para curtir as belezas naturais da região. Mas dessa vez, anda um pouco apreensivo com as últimas notícias. Não está tão seguro, não, a gente sentar por aí com o celular na mão que estão passando e tirando o celular das pessoas, né? Uma dessas ações foi registrada por uma câmera de monitoramento no início deste mês. Repare como tudo acontece muito rápido, sem chance nenhuma de qualquer reação. Para a Secretaria Municipal de Segurança, o crime não é comum por aqui. Essas imagens desse furto que ocorreu, com certeza já está com a Polícia Civil, que vai fazer as investigações, e também a Polícia Militar, através da sua agência de inteligência, com certeza fará os levantamentos necessários até chegar ao autor. É pontual, isso não é curriqueiro aqui em Itapema. Para aumentar a segurança no município, 110 câmeras de monitoramento já foram instaladas em pontos estratégicos, como a entrada e saída da cidade. É o projeto Smart City. Outro reforço será a Guarda Municipal, que está em fase de formação e deve começar a atuar no início do novo ano. A nossa produção tentou falar com o comando da Polícia Militar de Itapema, mas até o fechamento da reportagem a gente não teve ainda o retorno. E eu lembro que essa imagem que nós mostramos, nessa reportagem falando de Itapema, da orla de lá, também fizemos uma reportagem não tão distante aí, mostrando que aconteceu o mesmo, em Balneário Camboriú e modos operantes aí bem parecidos, né? Eles chegam de bicicleta, geralmente em mais pessoas e rapidamente pegam o celular da vítima. Mas a gente também lembra que é bom não dar oportunidade para os ladrões. Tente sempre ficar com o celular junto ao corpo, né? Quando você caminhar, não coloque na parte de trás do bolso, sempre na parte da frente, onde você tem uma visibilidade maior. O mesmo com a bolsa, você vai com certeza dificultar, né? Vai com certeza dificultar a vida desses aí que se acham espertinhos.